Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é a Ferrari 599 XX Evoluzione Com seu motor V12 6,48 litros da família F140 Que gera 69,9 kgfm a 7.000rpm e 729 cv a 9.000rpm Motor dianteiro e tração traseira Fazendo observação aqui que é um carro de corrida Vamos ver como é que se comporta Pista é Munar India A terra dos Marajás está num carro da mascada iluminada Acreditamos que o desempenho seja iluminado Categoria IP Essa é uma versão de competição da 599 GTB O motor V12 Tem voz, cabeçado de alumínio Duplo comando de válvula variável no cabelo Duplo comando de válvula, cabeçado de corrente metálica, corretores variáveis Isso, não tem injeção direta ainda Câmbio sequencial de 100 marchas É um carro de competição Olha a pele de fosfor Olha a rabiada Olha a rabiada Vocês viram esse som ali do câmbio? Esse som meio esquisito Vem do câmbio, que é o câmbio de granagem reta É câmbio de competição Olha a rabiada Olha a rabiada Será que bate o Gampo de Apolo? Será que bate o... Será que bate o... Fica à frente do Gampo de Apolo? Fica à frente do Spagani Entre Spagani Ou atrás do Spagani E na frente do quem me segue A Gera Olha a rabiada Ou... Atrás de todo mundo Vamos ver na nossa volta rápida Como ela vai se comportar essa Ferrari Ou seja, estamos na nossa sequência de Ferrari aqui Pode ficar tranquilo que essa... Depois dessa por enquanto não vai ter mais Ferrari Vai ter de outra marca Olha a rabiada que deu aí Mostrou o dianteiro e ele traçou no traseiro Bom galera, desculpa aí porque... Heranças da gripe, olha a rabiada Olha a rabiada Olha a rabiada Olha a rabiada Veio um cubo aí que é difícil E aí dá um Munar India Que é uma pista difícil Vou usar os 700 cavalos aqui e é 12 729 cavalos, né? Bom galera Olha só como... Canta o redoso de Ferrari S140 Bom galera Vamos para a nossa... Volta rápida Em visão... Ex... Externa Bom galera Agora Volta rápida Que a Ferrari 599 XX Evoluzione Em italiano Botando seus... 69.9 kg de forçamento de torque Seus 729 cavalos Seu peso de 1.599 kg Seu motor dianteiro e tração traseira Será que bateu o Gumprit Apollo? Será que bateu o McLaren P1? Será que bateu o Rufus, o René C-M9 GT? Será que bateu o Rufus CT-R3? Será que bateu os Pagani? Ficou no meio deles? Ou ficou atrás dos Pagani? Ou bateu o Kenyansegg? Ou ficou atrás de todos da categoria Hyper? Bom, vamos ver Lembrando que os caras são quase mil cavalos Tirando o Gumprit Apollo, só que ele é bem mais leve Então, a Ferrari está em maus lençóis nessa categoria Mas, não quer dizer que ela não tenha desempenho iluminado Vamos ver Categoria Hyper, sempre garantia de bom desempenho Botando seu câmbio sequencial de 6 marchas também Sinta o poder do V12 O V12 6 litros 48 válvulas Olha a radeada Oh, radeada Calabaria de fogo Agora não é uma curva difícil Depois do nosso é o Rouge É uma curva difícil 509,99XX Olha a área de tifus E aqui é a área de tifus Olha a radeada Taca, na boa Valeu E Vamos ver Como foi a volta rápida dela, né? Nossa, errada Ok Tempo de volta 58 segundos E 140 milésimos Deixou na oitava colocação geral Último lugar na categoria Hyper Ou seja, não dá para fazer milagre É o menos potente e mais pesado até aqui A entrar nessa categoria Então, consequentemente, o último lugar na categoria Hyper Mas, de qualquer forma, ficou no top 10 Não fez feio Mesmo com o último lugar na categoria E Botou E vamos botar a observação Que é uma Ferrari de competição É um carro de corrida Ficou bem atrás Do Paganizone de corrida Mas, na frente do Mercedes AIMENG GT3 Que é outro carro de corrida Ou seja, só que de categoria inferior Bom, galera Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau